E aí, gente? Tudo bem com vocês? Se vocês estão bem, eu estou bem também. Pra quem não me conhece e é novo aqui no canal, sejam bem-vindos. E pra quem já é velho, tamo junto. É novo! Antes de começar o vídeo... Olha aqui, suas raparigas e seus raparigueiros, vamos conversar. Sério que... Eu quero conversar com vocês. Agora eu tô postando três vídeos por semana, tá? Quarta, quinta e sexta. E vocês não tão dando like. Vocês não tão... Todas as pessoas que vêm assistir meus vídeos não são inscritas no meu canal. Como é que faz? O que eu faço com vocês? Eu esguelo vocês assim, ó. O que eu faço com vocês? Me diga. Pronto, já desabafei. Agora, vou começar o vídeo. E o vídeo de hoje é... Mostrando as roupas que eu comprei no brechó. Por causa de que... Pra quem não me conhece, essa carinha aqui, minha filha. É só cara de fresca mesmo. Por causa de que todas as minhas roupas são no brechó. Ou são ganhadas. E assim, eu amo. Adoro. Dou um banho de sal grosso. Tiro as energias ruins. E fica tudo pra mim. Porque eu não sou nem besta pra comprar roupa cara. E outra, quando você compra roupa de brechó, você é a única que vai ter aquela roupa. Isso que as pessoas não entendem. Você vai ser única de ter aquela roupa. Você vai ter seu estilo único. E pra quem já sabe, pra quem não sabe ainda. Eu estou tentando ter um estilo mais diferente aqui no canal. E estou tentando ter um estilo mais diferente na minha vida pessoal também. Com as minhas roupas. E eu estou tentando fazer com que o meu corpo entenda. A minha cabeça entenda. Que eu quero mudar de estilo. E as roupas que eu vou mostrar pra vocês, eu amei. São todas assim, bem diferentonas mesmo. E eu adoro. Tem algumas que são simples, são normais. Mas tem muito achado, gente. Tem muito achado. Assim, de verdade. Tem muito achado. Então, vamos pro vídeo, né? Que eu sei que vocês gostam de roupa baratinha. Que eu sei que vocês gostam. Assim, muito enrola. Preparei várias roupas aqui pra trazer pra vocês. E tem roupas que eu sei que vocês vão amar. Então, por favor, comenta aí embaixo quais são as roupas que vocês mais gostaram. Que eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? Então, por favor, me ajuda muito no like. Porque eu dependo muito disso. Dependo muito de vocês comentarem. Não vai cair a mão de vocês. Se vocês ir comentar lá, né? Pra ajudar a amiguinha aqui. Eu estou quase comendo de vocês aí. Eu não vou comentar. Então, vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Então, vamos lá. Nesse vídeo eu vou mostrar muita roupa diferente. E tem um jaco também, gente. Tem um jaco. Vou mostrar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Vou vestir a primeira roupa. E eu vou voltar aqui pra mostrar a papagada. A primeira roupa que eu vou vestir pra vocês. Gente, eu não vou falar valores, tá? Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando cada valor de cada roupa. Eu posso, depois que eu começar a comprar, eu vou anotar bonitinho no caderno. Porque eu tenho, né? Minha cabeça, assim, tem um parafuso a menos e eu acabo esquecendo. Então, eu vou anotar no papel e eu trago pra vocês. Eu vou colocando mais todas as roupas aqui. O máximo mais caro que eu paguei foi de 25 reais. Por causa que é brechó. E brechó tem que ser barato, né? Então, eu não vou falar os valores delas, porque eu não lembro. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo comprando roupas, né? Indo até o brechó, tudo bonitinho. Mostrando pra vocês tudo que eu faço. Pra trazer esse vídeo pra vocês, comenta aí embaixo, tá? Então, vamos lá. A primeira roupa é um vestido que eu adorei esse vestido. Eu até usaria ele, assim. Eu acho que eu vou usar ele hoje, porque eu vou sair. Então, eu estou pensando em usar ele. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Porque esse vestido aqui eu amei, gente. Foi um achado. Vocês estão preparados? Gente, olha que vestido lindo. Eu vou colocar a mão aqui, porque eu estou sendo sujeira. E vai ficar mostrando minhas tetas. E eu não quero mostrar minhas tetas pra vocês, não. Então, ó. Dá uma curadinha. E aí, gente? Eu amei esse vestido. E ele fica bem... Sabe? Olha que bonitinho. Vou até o fundo pra vocês verem. Ó. Ó. Tá, 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 tá. Tch, tch, tch. E aí? Vocês gostaram? Eu adorei esse vestido. Ainda não usei ele. Pretendo usar. Dá até pra abrir aqui. Mas eu preferi deixar ele fechadinho. Mas dá pra deixar ele assim também, ó. Aí, aproveitando que eu estou com esse vestido. Eu já vou mostrar pra vocês o Jaco também. Que eu... Gente, ele tá movinho. Tá movinho. Já vou mostrar aqui. Não vou nem fazer um corte. E no frio é super bem-vindo, né? Ó. E tá bom, gente. Tá perfeito. Olha isso, ó. No frio... Eu já tô usando, gente. Desculpa. Eu já tô usando ele. Ó. Calma aí. Calma aí que emperrou. Ele sobe até aqui, ó. Ele vem do zíper até aqui no final. Aqui. Deu uma emperrada aqui. Mas... Não, aí quando eu peguei ele, meu irmão queria pegar. Só que ficou na metade da manga dele, assim, da blusa, do braço. Aí não couve. E ficou pra quem? Pra mim. Ai, eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Porque eu engano a minha cabeça de tipo, ai, tô comprando pra fazer vídeo. Mas aí, gente, eu amo por causa que eu encho meu guarda-roupa. Aí eu fico pensando, gente. Já pensou eu estar aqui comprando roupinhas da Prada? Fazendo looks com roupinha da Prada. Que sonho. Vamos pro próximo look. O próximo é uma calça que era de homem e uma blusa que eu achei ela diferentona, só que eu não sei se eu vou usar ela. E uma jaquetinha. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Vou vestir que eu não vou ficar aqui pelada pra vocês, né? Vocês estão achando que vocês são quem? O que vocês acharam? Vou voar. Vou sair voando por aqui. Gente, olha aí. Olha o tamanho desse trem. Mas eu gostei, eu achei diferente. Depende da roupa que você vai usar, né? Mas eu gostei. Se eu falar pra vocês que eu gostei. A calça, tudo aqui foi comprado. Eu comprei esse cinto também, que esse cinto é maravilhoso, que ele não sai do lugar, gente. Você colocou o trenzinho aqui, ó. Não sai. A calça é de homem, é masculina. Só que eu gostei dela. E eu vou pedir pra minha sogra apertar. Mas eu fiz questão de trazer aqui pra mostrar pra vocês. Então eu coloquei um cinto e eu achei que ficou, foi legal. Comentem aí se vocês gostaram, se vocês usarem esse look aqui. Por favor, não me deixem no vácuo. E com esse penteado aqui, ó, fiquei bem... Quem fala que é roupa de brechó? Quem fala? Quem fala eu tampo bem a boca? Tampo a boca, fica quieto. Pelo amor de Deus, me deixa pagar com meu look aqui de menos de 10 reais. Agora eu vou até lá. Vou dar uma viradinha pra vocês verem. Aí vocês ignorem aqui, que aqui eu dei uma escondidinha porque eu sou magrela. Aí eu não cobre. Mas eu tô afeita. Eu gostei, gente. Vocês estão vendo? Não estão conseguindo me enxergar. Não, eu sou chique. Eu não posso dançar. Fã, eu sou... Sou fiticada. E aí, vocês gostaram? E aí, eu também peguei uma blusinha, uma jaquetinha, que essa jaquetinha, eu tenho amor e ódio por ela, tá bom? E óbvio que eu não usaria com essa roupa, né? Mas como eu já estou aqui com ela... E aí? Usaria? Eu gostei. Eu gostei, achei bem... Ai, gente, vamos pro próximo, que aqui é um negócio bem rápido, que eu não gosto de enrolação. O próximo é uma blusinha bem veganes, bem... E uma calça. Que essa calça aqui, gente, foi o outro achado também. Vou mostrar pra vocês. Peraí, peraí, peraí. Já volto. Vocês estão preparados? Ai, eu gostei, gente. Vocês só ignoram minha teta caída? Ah, pronto. Agora vocês vão, né, prestar atenção na minha teta caída. Vocês não vão nem prestar atenção na roupa. Vocês vão prestar atenção na minha teta caída. É a mesma coisa pra eu chegar em cá, na casa da outra, e falar... Não, só não presta atenção na bagunça. Só não repara a bagunça. A pessoa vai falar o quê? Vai reparar a bagunça. E se não tiver bagunça, ela vai procurar a bagunça. É tão óbvio. Por que que eu faço essa tipicada? Mas não reparem na minha teta caída? Obrigada. Quem sabe um dia eu não tenha dinheiro pra colocar um silicone, pra tirar metade da minha teta, por causa que eu não gosto de teta grande. Muito menos caída, mas não vem ao caso. Tudo bom? Aqui, assim, eu me olhando. Fiquei com vergonha. Posso se retirar, por favor? Vou mostrar pra vocês o look. Aí, ó. O que vocês acharam? Assim, essa calça, lembra? Eu paguei dois reais. Tudo bem que ela tá toda depedrada. Mas, assim, é história. Entendeu? História. Por causa de quê? Que esse aqui tá rasgado. Mas é porque tem história. Entendeu? É isso. A blusinha. Coloquei esse cinto aqui pra dar uma apertadinha a mais. Porque, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô muito magra. Mas, ó. Tá pousada aí de casa. E eu gostei dessa blusinha também aqui. Vou pro próximo. O próximo é uma sainha. Que quem não me segue no Instagram tá perdendo. Porque eu vivo... Eu vivo, ó. Já fiz um story com essa saia. Eu expliquei a história dessa saia. Essa saia eu comprei no brechó. Pra trazer pra vocês. Mas ela... Não pode passar. Obrigada, viu? Só que ela era de crente. Ela saia enorme de crente. Aí eu fiz... Que só gringa, linda. Costure pra mim. Faça virar de rapariga. Faça ser útil pra mim. Vulgo eu, rapariga. Vulgo Jéssica. Aí ela falou... Aí costurou. Aí ficou bem curtinho. E eu vou vestir essa blusa aqui também. Que ela é assim... Ai, Jéssica, mas tá amassada, gente. Essa blusa aqui... Se você respirar perto dela, ela já amassa. Então, assim... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu guardei ela dobradinha, bonitinha, passadinha. Aí, ó, o estrago. Não tem o que fazer. Aí eu comprei essa blusinha. Essa jaqueta aqui, que ela é bem pesada. E... Que ela é bem pesada, mas eu gosto dela. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o look de rapariga. Preparados para o meu brilho ofuscar o olho de vocês. Quer dar uma... Gente, eu gostei dessa blusa. Eu gosto de tudo quanto é coisa estranha, né? Misericende. Mas eu gostei. Ó. A saia realmente é bem de rapariga, né? A gente vê. Mas eu gostei. O que vocês acharam? A blusa. E aí? Eu gostei dessa jaqueta. Ai, Jéssica, mas essa jaqueta ficou muito feia. Eu gostei. É que o meu rosto era um pouquinho peculiar. Essa é a intenção do meu novo estilo. Uma coisa, assim, bem exótica, bem diferente, bem fora da casinha, tipo eu. Pois é. Eu adoro quando eu falo, nossa, porque você tá estranha. É um estranho diferente. É um estranho exótico. É uma coisa que a pessoa não consegue explicar o que tá acontecendo, sabe? Pois é, eu. Trazer. Eu vou trazer Jesse. E aí? Vocês gostaram? Vou até o final pra vocês verem. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais roupa, porque eu passei semanas procurando roupa pra trazer aqui pra vocês. Então vai ter mais vídeos, mas pra que eu saiba que vocês estão gostando, pra me postar mais vídeos desse tipo, só pra eu entender o que vocês gostam, comentem aí embaixo ou curte se não for muito incómodo, pra eu conseguir entender se o que eu tô trazendo aqui pra vocês tá legal, tá bom? Então, fiquem com Deus, amo vocês muito, tchau! É mais uma do Luz É mais uma do Luz